Você que está aqui com a gente, nós vamos seguindo com as informações do efeito da chuva nas cidades aqui da nossa região. Gente, indivíduo, como você ouviu a Gisele Clara contando, uma pessoa morreu por causa de um desabamento. Esse desabamento aconteceu na área rural do município. Você vai assistir agora a reportagem com todas as informações. A entrada da cidade pela BR-116 foi interditada. O rio Carangola, que corta de vinho, transbordou. E a água passou por cima da ponte, na rua dos Antunes. Olha só, a água já está quase da altura do guarda-mão. O centro ficou inundado. Lojas foram invadidas pela enxurrada. Caminhoneiros ajudaram a retirar pertences de moradores e comerciantes. No domingo, um muro caiu em cima de um carro. Não havia ninguém no veículo na hora da queda e ninguém se feriu. De acordo com a defesa civil da cidade, três famílias estão desabrigadas, sete pessoas ficaram feridas e um homem morreu. A morte foi na madrugada de sábado. Segundo a defesa civil, a água invadiu uma casa na comunidade de São Pedro e derrubou a construção. O imóvel caiu sobre o idoso, que morreu no local. Os desalojados foram levados para a Igreja Matriz de Divino e para uma escola municipal. Legenda Adriana Zanotto